Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! De quebrada em quebrada, dando fuga na dona de casa Eu não sei se eu tô apaixonado, mas posso tá enganado Perdi o meu coração, que pena você disse não Mas sexta eu fui pro bailão, curti com as mina e os parceirão, tá? Ela é interesseira comigo, ela não queria pular Mas só que o mundo tirou ela e as agabunda tão querendo dar Olha só, mas quem diria, o menor de periferia Hoje tá fogando bem, tá de meses, pés Olha só, mas quem diria, o menor de periferia Hoje tá fogando bem, tá de meses, pés De quebrada em quebrada, dando fuga na dona de casa Eu não sei se eu tô apaixonado, mas posso tá enganado Perdi o meu coração, que pena você disse não Mas sexta eu fui pro bailão, curti com as mina e os parceirão, tá? Ela é interesseira comigo, ela não queria pular Mas só que o mundo tirou ela e as agabunda tão querendo dar Olha só, mas quem diria, o menor de periferia Hoje tá fogando bem, tá de meses, pés Olha só, mas quem diria, o menor de periferia Hoje tá fogando bem, tá de meses, pés DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Quebrada em quebrada, dando fuga na dona de casa Eu não sei se eu tô apaixonado, mas posso tá enganado Perdi o meu coração